Fala aí pessoal! Tudo bem? Bom dia, bom dia pra sua casa, pra sua família. Estamos pensando mais um vídeo aqui no canal e hoje é pra falar sobre energia. A gente vai falar hoje sobre a nossa energia elétrica, sobre a nossa placa solar. Vamos falar um pouco sobre a autonomia dela aqui nos primeiros dias de uso. Será que vale mesmo a pena colocar a placa solar numa Kombi Home ou no Motorhome? É isso que a gente vai saber nesse vídeo. Como vocês podem ver, nós não estamos no sol, hoje estamos num lugar coberto. Por isso estamos com o nosso carregador aqui, plugado. Eu quero falar isso tudo pra vocês. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer de novo um tour bem rápido aqui pela elétrica pra você recapitular como que tá. Mas se você quiser saber nos mínimos detalhes, você pode assistir a esse vídeo que está passando aqui no card. A gente tá debaixo do telhado porque estamos na casa dos meus pais, em Curitiba. Mas vamos lá, vamos falar de parte elétrica. Pra começar, eu já quero mostrar aqui novamente o painel, onde nós temos todos os disjuntores. Aqui tem tudo detalhado. Depois nós vamos até anotar aqui separadinho, mas a gente já sabe tudo de cabeça. Então esse aqui é todo o nosso quadro de disjuntores que traz proteção e segurança pra Kombi. Aqui nós temos um voltímetro que mostra a voltagem que a gente está no momento. Agora 13,7 porque estamos com o carregador. E aqui de baixo é onde a magia está acontecendo. Vou pegar uma luz pra melhorar isso aqui. Oficialmente nós temos duas baterias. Uma da Moura, de 115 amperes, que tá aqui. E outra da Freedom, que tá lá atrás. Essas duas aqui, elas não contam porque elas são só uma reserva aí que a gente colocou pra ter uma emergência. Mas não precisamos usar ainda. Temos aqui o nosso carregador de bateria, que é de 120 amperes. E aqui nós temos o nosso queridinho aqui, o rapazinho que faz a magia pra nós, ó. Ele faz a mágica de transformar o sol em energia elétrica. Esse aqui é um controlador da Sun 21, que é um controlador exclusivo da minha casa solar. Ele é de 40 amperes. E aqui nós temos todos os esbarramentos que o Bruno fez na instalação. Tem aqui o simbolozinho da Noé. E aqui temos o inversor de energia. Tá, então o que que isso aqui faz? Basicamente, hoje aqui, o grande artista nosso aqui é o controlador da Sun 21. Ele transforma a energia solar desta placa aqui em energia própria, 12 volts. E essa placa é uma placa muito boa. Sim, ela é da marca Canadian. Tem 385 watts. Ela é half cell, que quer dizer que ela meio que é duas placas em uma só. Ela funciona independente, metade pra lá e metade pra cá. E ela é monocristalina. Ela tem uma tecnologia um pouquinho mais avançada do que as placas comuns, que são policristalinas. Esta tecnologia que a Stefaninha tá falando faz com que ela aproveite melhor o sol, se não for em um dia de sol intenso. Se for em um dia de sol intenso, beleza, todas funcionam igual. Mas se for em um dia de sol mais fraco, esta placa tem essa capacidade de captar mais energia. Quero mostrar aqui atrás onde fica a nossa segunda bateria. A nossa segunda bateria é uma Freedom, também de 115 amperes, pra fazer parzinho com aquela moura que tá lá dentro. Depois vai entrar aqui um suporte, onde ela vai ficar presa. Mas ela tá bem firme aqui, pode ficar tranquilos. A gente escolheu colocar ela aqui, porque desde o início, na verdade, a gente já leva a bateria aqui nessa parte, né? Sim, sim. Nossa bateria estacionária sempre foi ali porque a gente nunca quis ocupar o baú lá dentro, que na verdade seria uma ocupação pra uma bateria só, né? Então a gente ia perder um espaço muito grande pra colocar só uma bateria estacionária. E agora, como tem mais coisas, aí a gente tirou um espacinho do baú pra parte elétrica mesmo. É, não tem jeito. Às vezes a gente tem que, por uma coisa boa, tem que sacrificar outra coisa. A gente sacrificou um pouquinho de espaço, mas o espaço ficou bem bom aqui. Pro outro lado a gente ainda tem um baú enorme aqui, onde a gente guarda muita coisa. E pro lado de cá ficou como se fosse um terço, mais ou menos. Fizemos esse baú aqui exclusivo para a parte elétrica. Lembrando que temos aqui um cooler, que ele é acionado somente quando está quente. Então aqui tem um termostato, que se o baú aquecer, ele ativa justamente pra tirar a caloria, tirar o calor lá de dentro do baú. Então vamos lá, então. Vamos falar agora sobre coisas técnicas e o principal desse vídeo, que é a autonomia. Nós saímos de Bebedouro, da casa do Bruno da Marina, no dia 19 de dezembro. E até o dia 29 de dezembro, a gente não precisou de tomada. Cara, olha que loucura. A gente chegou à conclusão de que, para o nosso caso, assim, do jeito que a gente vive, a gente não gasta muita energia mesmo. Mas assim, vida normal, carregando celular na tomada, usando notebook pra trabalhar. Climatizador ligado de noite, geladeira não desligou. A gente deixou a geladeira ligada 24 horas por dia durante esses 10 dias. Teve um dia de manhã, quando o sol tava bem forte, assim, de manhã não, mais ou menos lá pelas 11 horas, 11 e meia. A gente chegou a fazer uma brincadeira, eu falei assim, vou fazer uma brincadeira, um teste. Eu desliguei todas as baterias e só a placa solar ficou mantendo o climatizador no máximo, com a geladeira no normal, que a gente sempre usa ela no mínimo, um pouquinho acima do mínimo. Notebook, tudo funcionando simplesmente pela placa solar. Olha que loucura. Sim, espetacular. E a gente só precisou ligar na tomada no dia 29 de dezembro, porque no dia anterior a gente foi no parque lá no Carlos Botelho, tivemos que estacionar na sombra, até pra Luna poder ficar confortável dentro da Kombi. Então a gente ficou umas boas horas sem poder carregar, né, com a placa fora da luz do sol. E durante a manhã também a gente ficou um tempo na sombra, a gente teve que ficar um tempo na sombra. Então a placa não ficou o tempo inteiro carregando no sol. Por isso, não teve carga suficiente no outro dia. A gente preferiu não forçar as baterias e ligar na tomada. Isso que a Stefaninha falou de não forçar é sensacional. Por quê? Porque as baterias que a gente tem daria pra gente ter passado a noite normal. Só que a gente fica com medo de forçar, porque as baterias estacionárias, elas não foram feitas pra você zerar a carga delas. Você tem que ter um equilíbrio ali, você tem que ir monitorando. Por isso que esse controlador, ele é uma vantagem também, que ele tem um visorzinho que fica externo. Então, nossa, a gente colocou aqui na parte de cima, onde a gente pode ver da cama. E isso tá sendo bem bom pra gente. Sim, eu olho toda hora, inclusive, pra ver se tá em 100%. Quando o sol tá gerando energia pra casa inteira, ali fica em 100% durante o dia. Que quer dizer que o sol tá suprindo tudo que a gente tá usando aqui dentro. E aí, quando começa a entardecer, ela começa a cair pra 90%, 85%. Isso quer dizer que o sol já não tá mais sendo suficiente pra manter tudo aqui. Então as baterias já estão entrando em ação ali. Mas eu olho toda hora pra ver se tá tudo ok, pra ver se tá tudo correndo certinho. Inclusive, eu estou carinhosamente chamando a Stephanie de a louca da bateria. Porque toda hora ela tá olhando, toda hora ela tá olhando, toda hora ela tá olhando. A louca da telinha. Toda hora eu puxo a curtida, dou uma olhadinha. Lembrando que a nossa é uma Canadian de 385 watts. Foi feito todo um cálculo pela equipe técnica lá da minha casa solar, da empresa, minha casa solar. E chegamos à conclusão de que essa placa seria ideal pra gente, adequada pra gente. Porque ela é grande, mas ela não é gigantesca. Então assim, ela ocupa a metade do teto da Kombi, pelo menos. Mais da metade. Mais da metade do teto da Kombi. Então quer dizer, isso aí tudo, quando você entrar em contato com eles, a gente vai deixar o link aqui embaixo da empresa Minha Casa Solar. A gente não tem reclamações da empresa. A empresa foi muito bacana com a gente. Dão suporte também pós-venda. Por exemplo, no dia de instalar, eu liguei lá pra eles. Fiz até uma chamada pro WhatsApp. Eles têm um WhatsApp lá na Minha Casa Solar. Eu consegui falar com eles no WhatsApp. O rapaz explicou tudo. Faz assim, faz assado, faz desse jeito, faz daquele jeito. Obviamente que o Bruno sabe fazer tudo. Então você procure um técnico especializado, competente pra fazer o seu serviço. Mas se você precisar tirar alguma dúvida, eles tiveram lá, pelo menos pra gente, foi sensacional, né? Sim, sim. O atendimento lá foi muito bom. Outra coisa que eu queria falar aqui é que a nossa rotina, ela mudou um pouquinho por causa da placa. A gente já falou até em alguns vlogs aqui de que agora a gente procura o sol. Antes a gente fugia do sol pra ficar mais fresquinho na sombra. Agora a gente tem que procurar o sol pra ter energia aqui dentro, pra placa poder carregar as baterias. E um cuidado que a gente tem que ter, porque senão a bateria não vai dar realmente pra durar 10 dias ou mais, é de parar num lugar onde de manhã já esteja batendo sol. Assim que amanhecer o dia, o sol já tem que estar batendo na placa pra placa começar a carregar as baterias. Então são cuidados que a gente teve que passar a se ligar, que a gente teve que passar a ter agora com a placa solar. Porque senão realmente a gente não teria essa autonomia toda. Já até aconteceu algumas coisas engraçadas, que umas pessoas foram pra gente no posto de gasolina, a gente fica muito em posto de gasolina, Rapaz, sai do sol, fica ali na sombra, ali tá mais fresquinho. Aí eu falei, não, você não tá entendendo, eu preciso ficar no sol, quero ficar no sol, para o sol suprir aqui a necessidade da minha casa, né? Para o sol suprir a demanda que eu preciso. Então a gente tem que ficar no sol. Daí vem novamente a serventia do todo, é muito bom você ter o todo. Mas também preciso falar que a placa aqui em cima, ela refrescou a Kombi, porque agora ela tem um segundo teto, né? É, antes o sol batia na lata e a lata aquecia aqui dentro da Kombi. Agora o sol bate na placa, então a Kombi não fica mais tão quente quanto ficava antes, quando ficava diretamente no sol. A gente acredita que é porque o sol bate na placa, já reflete um pouco, né? Já repele, e aquele espaço, aquele vão que tem entre a placa e o teto, passa ar ali, passa vento. Então quer dizer, obviamente que a Kombi não fica geladinha, fresquinha, ar-condicionado, estamos no sol, né? Mas é muito melhor do que era antes de ficar direto. Cara, era desesperador. Quando a gente precisava dormir em algum lugar, que o sol batia logo pela manhã, era desesperador. Agora não, agora bem tranquilo. Antes ficava uma sauna aqui dentro, 7, 8 horas da manhã, se já tivesse muito calor aqui, ficava muito quente. Agora a gente já sente que de manhã, principalmente, fica mais fresquinho. A gente consegue acordar ainda sem estar suando. Então, basicamente era isso. O vídeo que a gente queria falar é o seguinte, vale a pena ter uma placa solar? Com certeza, absoluta. Vocês estão arrependidos de colocar a placa solar? De jeito nenhum. Sensacional. Lembrando, mais uma vez, que nós adquirimos os nossos equipamentos na minha casa solar. Foi a placa solar, o controlador, os cabos fusíveis, tudo direitinho. A bateria também. Eles têm bateria lá. Eles trabalham com os equipamentos de melhor qualidade. A gente gostou muito da loja. Nós fomos até a loja física deles. Isso, para a gente, é muito importante. Então, lá a gente conseguiu conversar, sentar, bater um papo, tirar as dúvidas. Como eu falei, a equipe técnica fez um cálculo, viu, ó, o que você tem? Eu tenho uma geladeirinha. Quantos volts? Quantos amperes? Tudo anotado, tudo calculado para poder ter uma energia satisfatória. A gente está muito satisfeito com a energia, né? Sim, a gente está muito feliz com o resultado. A gente vai continuar fazendo testes, para a gente saber realmente daqui uns três meses, mais ou menos, qual é a nossa autonomia real. Qual é a nossa autonomia, assim, com o tempo nublado, com o tempo de chuva, com o tempo de sol, para a gente ter uma noção verdadeira de quanto tempo a gente vai ter de autonomia na estrada. É isso aí, então. Esse foi o nosso vídeo para falar sobre a autonomia elétrica da Kombi. Se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa parte elétrica, eu recomendo que você assista ao nosso vídeo do Tour. Se ele já tiver passado aqui, ele vai passar no final desse vídeo. Clica ali para você assistir, para saber direitinho. Se tiver perguntas ou dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários, que a gente vai ter muito prazer em ler e tentar responder vocês. Lembrando, mais uma vez, que o link da Minha Casa Solar está aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Por favor, passa lá, clica nesse link, entra na loja, tire suas dúvidas, faça suas perguntas, suas pesquisas. Se quiser saber valores, lá tem tudo direitinho. Tem promoções, tem muita coisa boa. E como eu falei, tem um pessoal lá especializado para atender a sua necessidade, o que você mais precisa. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esquece de deixar o seu like, compartilhar comigo. se inscrever no canal. Um beijo no coração. Até o próximo episódio e... Paz! Pô, galera, de novo, hein? Nem deixaram aparecer no vídeo. Toda vez que vocês estão falando de energia solar, vocês esquecem de energia lunar aqui, ó. Poxa, eu queria aparecer, pessoal. Não esquece de deixar o seu like, hein? Compartilha comigo. Amanhã sai vídeo novo no canal, 7 meses. Beijo, beijo. Tchau.